Diego, a gente vai falar agora sobre esse jogaço que aconteceu aqui no Campo Fião Você foi o autor do segundo gol, Diego Mas a gente viu uma partida diferente das outras da Acaiu Por que a Acaiu hoje não rendeu tanto como em outros jogos passados Já que a Sergipe dominou muito os dois tempos da partida de hoje aqui nesse jogo do Municipal Agradecer a vocês aqui do campeonato, uma organização excelente aqui E vim falar aqui que a gente hoje pecou em alguma parte do jogo Entre os passes, hoje faltou um pouco de vontade Que antes a gente tinha demais Mas espera a gente encontrar essa raça ao decorrer do campeonato E possamos classificar, que é o mais importante E falar aí que a gente saiu atrás do jogo E com a jogada de Robertinho ali, a gente conseguiu um pênalti que o Reinaldo fez E mais uma vez ficamos atrás do placar Mas graças a Deus tive a oportunidade de fazer o gol de empate E sair com esse ponto aí, que foi muito importante para a próxima fase É isso aí O próximo jogo E como você falou, hoje foi um jogo muito diferente para a equipe da Caio Onde a gente achou muito estranho Um time sem garra, um time sem disposição Mas acredito que no decorrer da competição vai ser diferente Certeza, certeza A gente está batalhando e lutando para isso Achar o melhor futebol E com isso a gente chegar mais lá na frente foi muito forte A gente está batalhando e lutando para a equipe da Caio